O preço de produção de 1 kg de uva para a próxima safra já está sendo discutido. Sindicatos e trabalhadores rurais da região serrana e a Coordenação Interestadual da Uva já mantiveram reuniões para definição do valor. O DIESE é o órgão responsável pelo levantamento dos insumos, mão de obra e outros componentes que são usados para a produção da uva. Após a fixação do custo de produção, o passo seguinte é o debate sobre o valor do preço mínimo da fruta que se dará entre produtores, Comissão Interestadual da Uva e Governo Federal. Então, os custos analais, os dentes também, como a implantação do painelário, como as colores, paletas, geralmente, toda essa parte, dentro da junta também. Mas, então, passar essa fase de alentamento, então, de todos os municípios fazem, as coisas, principalmente, para o que elas fazem, então, as casas arrependidas no campo do município, para levantarmos os preços mais, 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 mais. Então, a partir da coisa da produção da uva, é que nós temos tanto processo que a negociação com as coisas para a definição do preço mínimo da uva, a questão do preço mínimo da produção de um tempo de uva, é uma geração de tesoura, pelo menos, os municípios que nós temos, os relatos, em termos de produção de deficiência, de recolheria, tudo que o arrago precisa, é uma produção de um tempo, exatamente, a revisitação dos vizinhos, todos os municípios que nos regiões, com que os amigos, com que os amigos, com que o arrago, a toda a aula, não seja uma família, ou seja um tratado da campanha, Então, agora, as demandas, enquanto que todos os outros, todas as questões passam para poder, inclusive, em trás de nossas rentas, e a questão do protetorismo seguro, que também acaba sendo custo, para a produção. E eu quero incluir essa posição da produção no centro de investimento novamente. Então, nós temos um benefício custo, ou, em contato, como a gente, que esse custo, agora, na salvação de R$ 0,59, mas, na verdade, a gente fala que algumas pessoas têm uma relação com o produto, o produto, o produto, o produto, o produto e o produto, e o custo, também, muito alto. Mas, sabemos, é, porque tem um pouco de chaves, mas, a gente tem que voltar, então, 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 a gente tem que voltar. Exato. Nós temos um mínimo de produção, de uma supervivenção de preço, então, uma, que eu me felicito, ela vai ter um trabalho de desenvolvimento. Isso, uma das perguntas, a desligência, o que disse, muito frutuos principais, era pensar em colocar uma questão do preço, e do, e que, também, representar bastante dentro do preço do produção. E, agora, o problema, tem muitas pessoas, que não têm muitas pessoas, que não têm muitas áreas. O preço do produção foi, o preço do preço do dinheiro. sangrando carefully, e, aqui os, que tiverem o preço do tendo a properties, que são todas de vegetarianos no grupo, que são considerados com empresas, Então, o que acontece, quando eu meti as doenças, um aumento do tal do gelato, com ele Burnsd земa, e ainda fica com um bocadinho do desempenho na zona dasоды, que vem utilizado com essa sensibilidade com o preço do dinheiro? E,izations, quando a gente tem Peninsula e essa realização acaba desigindo aqui, para a imunização, ao longo do ano, que é um trabalho, um trabalho, um trabalho também, como eu já encontro a história de uma biógrafo da Carta, então, o bem, o que é o principal, a compreensão, a salvação, é um trabalho, um trabalho com as amigas. Mas, acho que é o melhor, para isso, onde acontece o poder, onde deve ser o preço, o que é o preço da produção, porque é o que está a concluir, até a parte do caso, principalmente para isso. Qual é o momento que eu quero dar a gente, que o governo do Rio Grande do São Paulo, que é um dos anos, 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 um dos anos. Essa nossa intenção é o investimento do público, que é atrás dos dados dos céus, e que é um governo também popular. É uma temporada que traz um levantamento de custo interno, que tem um sistema público que normalmente fecha o desenvolvimento do nosso custo para a área do público, principalmente com as diferenças de produtos, que eles utilizam para a lei, que ele está fazendo o triângulo, uma prática de pesquisas de economia, mas é uma parte que as custos são linguais, e com as supostas internações com as áreas. Então, isso é um processo de aumento, através da visão do crescimento do público, e não é um acordo com o sistema público. Normalmente, o governo, que possui ser esse acordo, é um conselho, o governo, que ocorre com as redes sociais, pra eles se encontraram. Por exemplo, o governo está toda a forma de pensar que ninguém vai ter muito tempo, porque eles ficaram que eles têm uma grande intenção, que eles vão ter muito impacto quando eles se juntam com o treinamento, e como eles estão passando com o treinamento, que é a disposição do Brasil, para o treinamento. Obrigado.